Música 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 O que o Dedé? O que aconteceu? Vai lá! Olha o..." Olha o Dedé assessment doí no ITR! Olha o Dedé, o Dedé serving no crítico... Olha o bebê, a banda que o bebê é desse. É, do que mais? Uma borboleta, uma flor, uma rosa, um cachorro. Olha pra cá, dá um oi, dá um oi. E aí, não é vulgar coisa? Tô filmando agora. Oxel ronge, não é vulgar coisa? Olha só, alguém tem que trabalhar, né? Que seja essas moças. Eu acho que vai faltar molho. Vai dar só pra um mês e vai faltar. É verdade. Fernanda, vamos ver as caras de dentro. Olha o zóio, o nariz, olha. Tirar os zóios do cachorro quente? Tchau, 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 tchau.